No Brasil existe um ritmo popular chamado Xote, que é a corruptela de um ritmo europeu que lá caiu, e de Xotes virou Xote. E quem nunca dançou um Xote abraçadinho assim, dois passos pra lá, dois passos pra cá, nós brasileiros convidamos, porque é muito bom. Então aqui vai um Xote chamado Espelho das Águas. Espelho das Águas Quando ouvidas revelam outros planos Ouvidos sovendo, ouvidos assim mesmo, e quantos segredos esperam rezar a Ti. Precisa ser coragem Eu li um anúncio Passei com um artista, um barco solitário Que vaga no tempo, cruza a tempestade Navega tranquilo Pois sabe que leva o segredo Espelho das Águas E a Ti. 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 Precisa ser coragem Precisa ser coragem E a Ti. 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 Amém.